Como apreciar a revista da Anual da melhor forma possível pelo celular? Então eu abri, de alguma forma, o link da revista e a gente poderia ver ela aqui na vertical, girando as páginas. Porém, a gente vai perder uma coisa importante da diagramação da molecada, que é essa possibilidade de páginas duplas, como uma revista normal. Então ali em cima, como apreciar esta publicação. Então eu vou sugerir, se aprecia alguma propaganda aqui no AnyFlip, nossa plataforma da revista digital, para você fechar. E quando você começar, gira o celular, clica na telinha aqui da madeira para abrir esse menu de opções e nessas bolinhas, aqui no canto direito inferior, tem um círculo com três bolinhas dentro. A gente abre e vai ver a opção Full Screen. Tela cheia. Pronto. Cliquei aqui na madeirinha e o menu vai desaparecer e eu posso agora apreciar a revista do melhor jeito possível pelo celular. Com o dedo a gente consegue fazer uma pinça, né? E com um dedo só, eu estou movimentando com um dedo apenas só, arrastando pela tela para ver detalhes. Tem muitas obras que precisam que vocês usem a pinça do zoom para ver detalhes. Então agora sim, essa é a melhor forma de ver essa revista pelo celular. A gente consegue enxergar todo o trabalho de diagramação que os alunos pensaram para este formato. Boa apreciação da nossa anual. Até a próxima. Boa apreciação da nossa anual.